A ação não durou cinco minutos. Os criminosos aguardavam em um veículo próximo à loja de construção para efetuar o roubo. Foi preciso um descuido das vítimas para tudo acontecer. Nós notamos que a minha carteira não estava, né? E aí eu voltei no carro para procurar a carteira, vi que o carro estava aberto. Mas não deu importância, né? Porque tem esse descuido, né? A gente acaba se descuidando um pouco, né? Confia, né? Voltei para dentro da loja e disse, ah, vamos em casa pegar a carteira e retornamos, né? Chegamos em casa ali, nós tínhamos algumas coisas no banco, como uma cafeteira nova, tínhamos tirado numa loja aqui em Café Rinha. E aí a minha esposa falou, bato, colocou no banco de trás, no porta-mala. Deu, não, não coloquei no porta-mala. Levantei o porta-mala, minhas ferramentas todas tinham sumido, né? Marco e sua esposa foram até a loja de construção para pesquisar o preço de azulejos para uma obra. Enquanto estavam no estabelecimento, dois indivíduos arrombaram o porta-malas e furtaram uma cafeteira, ferramentas e a carteira com todo o dinheiro e os documentos. Então se foi tênis que tinha ali no banco de trás, tudo, sabe? Algumas roupas, coisas que nem eles vão usar, entendeu? Mas levaram, simplesmente eles levaram, né? Do local onde estamos até onde o carro está estacionado é uma distância de cerca de 20 metros. O prejuízo deixado pelos criminosos ultrapassa os 2 mil reais. O casal registrou o boletim de ocorrência na Polícia Civil. E apesar de esperar que os indivíduos sejam identificados, Marco acredita que não vai reaver os seus pertences. Eles tentaram passar alguns cartões, né? Só que como estavam bloqueados, vem a notificação para nós no e-mail, né? E acredito que nós não vamos recuperar.